VAR é a sigla em inglês para árbitro assistente de vídeo. Olhando de fora, é a tecnologia que ajuda as decisões do árbitro dentro de campo. Cada vez mais a gente está vendo coisas fora do gramado influenciar o mundo do futebol. Recentemente, dois craques consagrados, Robinho e Daniel Alves, tiveram as carreiras comprometidas por falhas graves de conduta fora das quatro linhas. O meu convidado, Fred Bruno, foi uma das poucas figuras do mundo da bola que se pronunciaram publicamente sobre esses casos. Fred, você às vezes teme de virar-se um VAR do comportamento dos boleiros dentro de campo? Não é meu objetivo, tanto que meu posicionamento foi 100% genuíno. Foi algo que partiu de mim mesmo, porque o futebol me deu muita coisa. Eu acho que eu estou exatamente nesse momento de devolver para o futebol. Então, tem algumas gerações que realmente não tem como eu interferir mais. Já estão com a cabeça moldada e são pessoas que me xingam na internet e tudo mais. E eu estou zero preocupado com eles. Eu estou muito mais preocupado com o público jovem que me acompanha e que me ouve. Eu tenho um público masculino gigantesco por conta do futebol. Então, eu quero ser um aliado. E como que foi a reação? A reação, cara, foi muito positiva pelas mulheres, obviamente, né? Tipo, delas ficarem felizes a ponto de falar, tipo, pô, Fred, é isso. A gente precisa de aliados, entendeu? Nós falarmos para nós mesmas, não faz mais sentido. Você falar com os homens, você faz com que eles reflitam. E eu tenho certeza que muitos homens, principalmente jovens, refletiram muito sobre. Mas a contrapartida, e que para mim não tem problema nenhum, eu perdi muitos seguidores. Quantos? Perdi 40 mil seguidores. Quando você se posicionou? Fiz esse post, eu perdi 40 mil seguidores. Mas são 40 mil pessoas que não vão de acordo com aquilo que eu falo e que, honestamente, para mim, não fazem a menor falta. As pessoas que vieram através desse post, as pessoas que refletiram através desse post, para mim, elas valem muito mais. Pode ter sido uma, tá? Eu posso ter feito um homem refletir, eu posso ter evitado que uma pessoa cometa um crime lá na frente. Então, para mim, isso está totalmente na conta. E vou te falar uma coisa, cara. Esses 40 mil, muitos, ainda foram, ou ainda podem estar olhando de novo essa atitude deles, porque simplesmente você deixar de seguir, porque você não concorda com alguém, não faz nenhum sentido. Você seguir só quem você concorda é que causa esse looping que a gente está metido. Exato, você não sai da sua zona de conforto e você não evolui. Eu sigo uma série de páginas que eu aprendo todos os dias, entendeu? Porque é uma preocupação que eu tenho. Uma das mudanças que o Big Brother me trouxe, antes eu não me posicionava muito com as coisas. Eu recebia até algumas orientações, tipo, não, deixa isso aí, vai passar e tal. Mas só que isso começou a gritar dentro de mim por conta da minha maturidade como pessoa mesmo, sabe? Eu falei, cara, eu tenho uma voz, eu tenho uma responsabilidade gigantesca, pô, eu não vou me posicionar com relação a determinados casos. Então, isso foi crescendo dentro de mim e aí eu comecei a estudar, comecei a ler. Tem um departamento dentro da minha equipe que é justamente para falar sobre essas causas específicas, porque eu sei do poder que eu tenho, eu sei da voz que eu tenho, eu sei do poder de atingir as pessoas. E eu sei o quanto isso pode fazer com que as pessoas, principalmente homens e jovens, evoluam cada vez mais. Como é que você lida com o hater? Você que é boleiro, que você é liso, que você sabe lidar com a pancada? Eu lido muito bem, Taz, de verdade, assim, eu nunca, eu sei me filtrar, sabe? Se eu sei que está num momento que eu estou tomando muita porrada, eu falo, pra que que eu vou ler? Entendeu? Tipo, muitas vezes é um perfil que não tem nem o rosto da pessoa, que está te atacando de maneira totalmente gratuita. E assim, até no próprio livro do Abel, ele tem uma frase que fala que o comentário diz muito mais sobre quem comenta do que quem está recebendo esse comentário. Então, às vezes é muito mais uma frustração, ou uma inveja, ou alguma sensação ruim que essa pessoa tem dentro de si, do que de fato sobre mim. Eu sei muito bem dos meus atos, sei muito bem das minhas atitudes, elas são muito bem estudadas e planejadas, principalmente nesse caso que a gente sabe que vai ter uma proporção muito grande, e aí, obviamente, que eu coloco na balança o benefício e nesse caso eu não tive a menor dúvida de ter que me posicionar e faria de novo, assim como farei todas as vezes. Espero que não tenhamos casos como esse, obviamente, né? Mas toda vez que tiver algum caso que seja necessário posicionamento pra evolução de uma nova geração, com certeza eu vou me posicionar.